Atenção! Essa é a última oportunidade de você comprar um Xiaomi ou um projetor de cinema com preço histórico. Já estão com preços de Black Friday, galera, olha só. HY300 por pouco mais de 200 reais, HY320 por menos de 370 reais. Olha o Poco X6 Pro 5G, o mais vendido e o mais desejado do momento, com 12GB de RAM, 512GB de armazenamento. Tela de 1.5K, processador super potente por 1.900 reais. E o melhor, 1.900 em 12 vezes sem juros com estoque no Brasil sem risco de taxa, que doideira. Se for pra comprar tem que ser agora, galera. Eu nunca vi um preço tão baixo nessa versão. Pra vocês terem ideia, na Amazon e Mercado Livre, tá na faixa de 2.300 reais e não parcela sem juros. Aqui na descrição do vídeo e na Bill eu deixei um cupom de desconto e ele vai sair por 1.900 reais. 1.900 e uns quebradinhos pra falar a verdade, hein? 12 vezes sem juros, hein? Mas tem que ser rápido que se o cupom expirar, já era. Tá vendendo muito, o estoque pode esgotar também do nada. Outro Xiaomi que tá num preço absurdo de bom é o Redmi Note 13, versão com 256GB. Todo mundo tá atrás dele devido ao valor baixo, né? 940 reais em 12 vezes sem juros, versão com 8.256, hein? E aí a câmera é de 108 megapixels. Link e cupom na descrição. Temos também o projetor mais vendido do momento, o HY300, por 220 reais. No Brasil não é taxado e a entrega é super rápida. Não esqueçam de aplicar o cupom, hein? O mais procurado, HY320 pra montar um super cinema em casa com a melhor qualidade, 1080p Full HD nativo. Só que essa oferta é incrível, é no mercado livre com preço histórico, 364 reais. Aplique o cupom de 50 reais que eu deixei aqui na descrição pra vocês. Vai expirar rápido, tem que correr. Além desse novo projetor Full HD nativo, lançamento super estiloso, T15 Pro, Android com todos os apps de filmes e séries, 370 reais. Tem cupom na descrição também. Todos os links e cupons estão na descrição do vídeo e na minha bio, mas ó, tem que ser rápido que do nada pode esgotar o estoque, o cupom pode expirar também. Todas essas ofertas e muitas outras eu compartilho no meu grupo do Bang Promo no Telegram e WhatsApp. Entre no grupo e concorra a prêmios todos os meses, é grátis. Link do grupo aqui na descrição do vídeo e na bio. Tamo junto.